E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Ubisoft. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Jogo de graça em comemoração aos 35 anos da Ubisoft, vamos conferir? Ah, vamos nessa! Estamos aqui na página da Ubisoft Connect, pessoal, e os jogos de Assassin's Creed e Chronicles estão de graça até 12 de novembro. É isso aí! Então bora resgatar, pessoal! Bora! Clicando aqui em Assassin's Creed e Chronicles, vamos clicar em Download. Receba teu jogo de graça, receba o exemplar graças de Assassin's Creed e Chronicles Trilogy na Ubisoft Connect PC, agora até 12 de novembro. Que demais! Três assassinos, três jornadas, um credo. Siga três assassinos lendários em aventuras de vingança, retaliação e redenção. Receba o teu jogo grátis na Ubisoft Connect PC, de 9 de novembro, às 6 da manhã, até 12 de novembro. Gente, eu engasguei comigo mesmo! Até 12 de novembro, às 7 da manhã. E poderá jogar quando quiser. Selecione sua plataforma. Aqui? Vou selecionar aqui a Ubisoft Connect. Iniciar a Ubisoft Connect PC, porque eu já tenho o app instalado. Se vocês não tiverem, vocês cliquem em transferir a Ubisoft Connect e eles vão baixar o app. Aqui no meu PC, ele já apareceu e é só eu clicar em Download. Beleza, pessoal? Lembrando que esses jogos foram aqueles que foram lançados para a Índia, Rússia e China, beleza? Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E o Ubisoft, de todo o povo brasileiro.